Fala aí galera, aqui quem fala é o Iago, eu tô aqui com o Kaleu E aí, beleza? Ele tá aqui em cima do banco, como todo mundo pode ver Ele tá em cima desse banco, que às vezes eu boto minha comida em cima Mas é isso aí galera, eu tô aqui com o Kaleu A gente vai fazer o que vlog, Kaleu? É sobre o The Walk Craft É, tá marcado, vai ser Eu, Kaleu e The Walk Craft aqui na bolsa dele The Walk Craft T, aqui ó, The Walk Craft Walk Craft Mas vai ser assim, Eu, Kaleu, Ian e Davi E se algum inscrito quiser participar, comenta aí embaixo Teve um tal de... Theo? Theo Games E também Vinicius Firmino Vinicius Firmino, que comentaram aí na sua vida Se vocês dois quiserem participar, dá a nossa série para que você... Eu já falei com o Theo, já fui lá no canal dele Já peguei a face dele para falar com ele E dá certo Nós também vamos mudar a nossa capa, né? Nossa capa... Ah, e como eu falei, né? Se eu botar entros, ela fica trabalhando um pouco Mas eu descobri aquele jeito lá assim Que eu vou tapar aqui a câmera Eu sei que estou aqui E nisso só cego aos seus olhos E então Maria, você me reconheceu Tá boa Tá boa Que tragédia Caraca, Vete Eu fiz isso aqui, eu consegui ainda apagar ele Para, será que eu vou muito, isso é igual Sim, mas é isso aí, né galera? Vai ser eu, Kaleu, Ian e Davi E se algum inscrito quiser, comenta aí embaixo que a gente fala com você A gente vai... A gente talvez cria um serve, né? Um serve para a gente jogar Mas aí, se o inscrito conseguir, não fala para ninguém Para ser só a gente mesmo, ok? Vai ser surpresa, sim É, desde TWC a gente conhece todo mundo separado, né? Conhece todo mundo separado em cada um lugar Aí começa o jogo Aí todo mundo vai, procura, procura, procura Talvez vai ser time ou não Talvez pode só ser time E gente, o inscrito, né? Deve dar uma vez aqui Você vai lá no nosso Face Lá, que talvez a gente deixe aqui Na descrição Eu acho que vai deixar lá, mas não sei Aí você vai lá Vai não, tá vendo o dedinho? Vai, bota o dedinho lá Aí você vai lá Bota na página, se você quiser participar Ou no Face Como foi esse canal antes Ele é... Ele é falar aí Mas aí, galera Como você pode ver no último vídeo Que tem o meu nome lá do Face, né? O meu canal é o Emmett Tem no Face dele, se você não achar Tem no Face dele Procura nos amigos Que tem lá O meu também na bolinha Olha Que pista Mas é isso, galera Só pra avisar que TWC vai dar certo A gente já conseguiu criar tudo Falta só o quê? Falta o negócio da câmera O câmera, como é? É... Gravar a tela, né? É... O gravador da tela E o quê mesmo? E o pessoal, né? O inscrito É... Se o inscrito quiser Falta o negócio da tela Gente, vocês sabem se... Da tela Da tela Vocês Bota aqui, por favor Deixei, porque a gente procurou muito Não achava Que dava problema Travava Na fazenda Nós procuramos Travou Aí Mas é isso, galera Vamos ficando por aqui, Cláudia? É É sim Se inscrevam lá no meu canal Cláudia, ficamos loucos Dê um joinha lá Compõe os vídeos aqui Mas é, galera Dá um curtir Se você for Não se inscrito Comenta alguma coisa Que você achou do vídeo Se você quer mais vídeo Comenta aí também Comenta o que é que você quer Talvez a gente faça Amanhã Ou já já, né? Algum outro vídeo Né, Cláudia? É sim Mas é, galera A gente vai ficando por aqui Eu vou criar o serve Falou, falou Pois é, também Calma aí Não terminou o vídeo Falou tudo bem A gente criar o O serve O serve E o A câmera Porque o serve Não está dando Está dando Um pouco de problema A gente já testou Mais duas vezes Nas duas vezes Na primeira vez Ou a gente não cria o serve Ou o inscrito Vai em algum lugar Que se marcar E nós cria o mundo logo E faz lá É, mas é mais Certo a gente criar o serve Né? Porque os inscritos O inscrito vai que mora em outro estado Em outro país Ou então esse inscrito Na lagoa Mora longe daqui Aí não vai dar certo Pra gente fazer Pra banda do centro Nós não vamos pegar um bungee Pra ir lá no centro É, um bungee Pra ir lá por sempre Ou então ele não pode vir pra cá Ou então a gente não pode ir pra lá, entendeu? Mas é isso aí, galera Eu vou ficando o vídeo por aqui Então até logo Então valeu Turn down for what?